Olha, eu realmente não sei que lugar é esse. Eu acordei aqui e me disseram que vocês iam multiplicar tudo. E aí me colocaram num laboratório, fizeram vários exames em mim com os instrumentos que eu nunca ouvi falar, eu nunca vi na vida. E até agora a Nene disse nada. E depois me colocaram nessa sala. Só com esse copo de suco e mais nada, maior tempão. Não dá pra vocês me dizerem o que tava acontecendo. Ou pelo menos me tirarem daqui. E aí, a última coisa que eu me lembro é da guerra. As pessoas morrendo da radioatividade da minha mãe. Ela me colocou numa cápsula de viagem de sono criogênico. E aí, eu vim parar aqui. O que? Ah, 2254. Não é possível. Eu não posso ter dormido por todo esse tempo. E a cápsula? O que aconteceu com ela? Tempestades solares? Então quer dizer que eu tava dormindo em órbita esse tempo todo? Não é possível. A minha família. Meus amigos. Todas as pessoas que eu conheço morreram há pelo menos... 200 anos. 200 anos! Eu não conheço ninguém aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu não pertenço a esse lugar. Eu não conheço ninguém. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer?